Respira fundo, Hazel! Tu és fantástica! As pessoas adoram coisas novas, como sabados novos e filmes novos. Crianças, esta é a Hazel. Olá! Eu esforcei-me por aceitar tudo. Deixei-me quando os meus pais viraram a minha vida do avesso com esta mudança. Não! Mas estou cansada de não poder fazer nada. Estás a pensar no que eu estou a pensar? Eu sou o Cosmo! Eu sou a Wanda! E somos... Os seus padrinhos mágicos! Uau! Isto é incrível! Se vocês querem continuar a ser padrinhos e a piada mágica, vão ter de provar que trabalham em equipa. Eu estou a sentir a mudança! Eu desejo ter um helicóptero. Uma máquina de baguettes. Eu não consigo esperar até a próxima semana. Alguém disse andar para a frente aqui! Vamos esquecer a brincadeira e passar à aça. Até para já! Amigos! São os padrinhos mágicos! Sim! Os varinhas! E também as inhas! São os padrinhos mágicos! Reis de pedir o desejo! Homem, beijos, batatinhas, bicicletas e rodinhas, um fantasma, um catavento e uma máquina do tempo! Genial! É sensacional! Os padrinhos mágicos! Antônio! Tchau! Tchau!